Música Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz do Senhor esteja em cada lar, levando luz, paz, sabedoria, discernimento, né? Porque a luz de Deus é muito bem-vinda para todos nós e em toda casa. Meninas, o que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês é um minutinho só, não vai tomar muito tempo de vocês, que estamos preparando uma ótima novidade que vai ser na segunda semana de agosto. Então, guarda bem esta data, segunda semana de agosto. A gente vai vir com uma novidade muito boa. Por que eu falo a gente? Porque eu sempre quis ter isto para ajudar, sei, para me ajudar e para ajudar vocês também que confiam no meu trabalho. Então, eu pedi ajuda para os meus filhos, que eles têm mais conhecimento. Então, a gente chegou em um acordo muito bacana, tá bom? E para quê? Para ajudar aqui, ó. Para ajudar nossas meninas aqui, ó. Olha que flor mais linda. Esta daqui, gente, é uma potinara. Burana, eu adquiri ela ano passado. Ela veio com um muquê lindo de flor. Lindo, maravilhoso. Então, gente, ó. Tem mais dois aqui para abrir. Este aqui é o segundo, é o próximo. Esta daqui ainda vai abrir completa. Eu espero que ainda vou mostrar ela todinha aqui para vocês, ó. Aí, com a adubação, gente, eu vi que ela teve um resultado muito bom, porque é muito difícil você comprar uma orquídea muito bonita. E ela permaneceu bonita. Ó, ela permaneceu bonita. Olha a cor dessas folhas, ó. Parece plástico, gente. Ó, parece plástico. E eu uso muito aquilo que eu falo para vocês, quem me conhece, quem me acompanha, sabe. É o bocache, tá? Aí vocês vão me perguntar, de onde? Eu vou falar. Quatro estações. É só você digitar quatroestações.com.br que vai aparecer lá. O pessoal não ganhou nada para isso, tá? Sou só consumidora. Mas, enfim, como me ajudou, olha. Olha isso daqui. Esse bulbo é novíssimo. Ele saiu agora há poucos dias. Olha essa maravilha aqui, ó. Que coisa mais perfeita de Deus. Tá vendo? E o que vai vir aí é para ajudar elas. Tá bom, gente? Então, ó. Era isso que eu queria falar para vocês. O vídeo é curtinho mesmo. E outra coisa que eu quero falar para vocês, gente. Vai dar certo. Confia. Aguarde. Espera. Que vai dar certo. Tá bom? Um beijo muito grande. Muito carinhoso. Fica com Deus. Até o meu próximo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer. Beijo grande. Tchau.